Música Tudo que eu falo em batalha sai do meu coração Então tem que ter um argumento fundamentado A lua cheia clareia as ruas do Capão E a vida do tumarão clareia quem está do meu lado Porque eu trago brilho em qualquer lugar que eu vou Mas ele pode ser com frio ou com calor Como hipotemia? Mano eu to na pista Então senta um abraço de um filho e calculista Que nesse caso tira você na primeira Seja bem vindo ao leste conhecida trincheira Mas se hoje to aqui tem um motivo Se não vai perder o terceiro dia seguido O que que? O que que? Mas vinha ai! O que que eu? Ele te atacou Você vai deixar O que que! O que que? Ele te atacou Você vai deixar Ai mão O que que? 3, 2, 1 Você começou fazendo vértil, a sua rima é precária Eu tô na Zona Leste, tô em casa na minha área Esse cara falou que ele sempre vai fazer isso Eu bago a escura e não, pois ela foi necessária E não, você falou, de terceiro dia Você vai perder pra mim, pois sua rima me irrita E no terceiro dia, você acredita que eu sou igual Jesus Cristo E no terceiro dia, nós ressuscita Então, você vai ver que eu sou do pingaude Eu vou te bater e agora você bateu na nave Vai me tomar e vai perder na chave Eu sou o Jesus Cristo da batalha, sempre ganhando o terceiro round Aê família, vamos fazer então, muito barulho que é essa batalha A nossa missão é não deixar a Vibe morrer nunca, demorou? Vamos nessa? Votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens de Tubarão Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens de THL Jurados em 3, 2, 1 Vai ter que ser com a plateia mesmo, hein? Daquele jeito, então Barulho e mão lá em cima Pra quem gostou das imagens de Tubarão Baixou Barulho e mão lá em cima Pra quem gostou das imagens de THM THM 1 a 0 Nada tá perdido Manda avisar que tudo que foi Volta Então volta com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Mano Zeminhas, mano Zarimba Sim Mano Zarimba Cadê sua mão lá em cima? Ele tá movendo, rapaziada O TANUS estralou o dedo, sumiu com todos os pedestres Isso é batalhada ontem Batalhada leste Esse ponto homem de ferro escutou suas pestes Isso é batalhada ontem Batalhada leste Vivemos Vão 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 Demorou Leste Vão Demorou Rimas 3, 2, 1 Rimas Realmente eu pedi pra você na batalha da norte e no Ana Rosa Faz isso não me desanimou, só me animou pra me melhorar na minha posa Ih Eu vou deixar no legado, deixo tudo explicado Não tem nenhum problema pra derrota, o problema pra você se sentir derrotado Ih É Já vai nascer do perder, hoje cê vai se fuder Pois Quanto maior é o adversário, maior é a minha vontade de vencer Ih Eu não tô ligando se você é o tubarão Pois eu sou nesses mares Eu sou geral, eu sou de maia Pois eu vou dominar todos os sete mares Muita rima e muita construção Pois eu sei que você é o espelho O tubarão é minha inspiração Mas você vai ter que ver que eu vou fazer o pistário e vou mostrar valor Hoje é o dia que o aluno vai ter que superar a porra desse professor Oh 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 Rimas 3, 2, 1 Rimas 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 2, 3, 1 2, 2, 3, 2, 1 1, 2, 2, 1 Mano, você tá me assistindo, tudo aquilo que eu tô interagindo Eu já tive várias inspirações, tinha Miriam e Cid e Fábio Braza Hoje eu posso falar que eu sou pra várias pessoas com vídeos dentro da sua casa Fechou, fechou daquele jeito Mas aí, amiga, tem muita gente aqui, vamos fazer muito barulho E votação E votação Votação, então Barulho pra quem conversou, barulho pra quem gostou das imagens de THM Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de Tubarão É isso, jurados em 3, 2, 1 THM passando pra próxima fase, mas aí, família, muito barulho pro Tubarão Contrariando estatísticas, então, né, daquele jeito E aí